Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kuro. Estamos jogando Resident Evil 8 Village. Eu estou aqui na casa Beneviento. Acabei de sair aqui do porão com bebês fruto estranho. E vamos tentar fazer a morte dessa mulher o mais rápida possível. Para considerar a pontuação. Vamos lá. Cheio das bonequinhas. Eu não lembro exatamente da vida. Não posso deixar. Você ainda não morreu, hein? Ele é horrível. Mas diz que meus amigos te matem. Tic Tac! É a sua vida, Chunk! Tenta só me encontrar! Exatamente onde ela vai estar. Acho que a primeira vez ela está em cima. Uma parte de cima. Uma parte de cima. Não! Muita, não! Uma parte de cima. Tudo seria melhor se o Krozi não tivesse nasceu. F*** de monstro! F*** de monstro! Ok! ... ... ... ... O que? Beleza, acho que isso aqui deu certo. Acabou. Esse não tem muito segredo, né? Eu não sei se nos níveis mais difíceis, se por acaso o tempo diminui. Pelos bichinhos e bonequinhos a se mexer. O que? Ótimo. Preciso dar um fora daqui. De qualquer forma é isso, galera. E assim, provamos a chave. Então ela é responsável por tudo isso? É isso aí. Galera, vou desligar. Deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Não esqueçam de pegar a Ang, porque ela vale bastante dinheiro. Já foram dois. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E até mais. Não se esqueçam do like, por favor. Se inscrevam no canal também. Cliquem no sininho para receber a notificação. E se você deixar um comentário, fiquem à vontade. Beleza? Valeu. Falou. E até mais. Tchau, tchau. Nessa bela vista dessa casa. Na cachoeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.